Amor, ai amor, eu te amo, eu te amo Meu amor, ai amor, eu te amo, eu te amo Te amo, te amo, te amo, cada dia te amo mais Te amo, te amo, te amo, cada dia te amo Meu amor, ai como é bom te amar, por favor, ai cuida bem do meu coração Sou falhado sim, eu não nego bebe Sou maluco sim, eu não nego bebe Tu adivias, minha doré, quando tô com saudade Você é cama, minha doré, quando tô com saudade Amor, ai amor, eu te amo, eu te amo Meu amor, ai amorinho, eu te amo, eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Porque cada dia te amo mais Te amo, te amo, te amo, te amo Fica sabendo que bebe eu te amo Bebi por ti, bebe eu não me engano Eu sou palhaço, eu não nego Eu sou maluco, eu não nego Minha bolha dele é você Meu majembe dele é você Concordo com o moniga este Você anima tipo cachorro Amor é você que fez meu sangue andar Amor é você ter o meu comando Amor é você é tudo que eu tenho Amor é você, amor é você, ai amor é você Amor, ai amor eu te amo, eu te amo Meu amor, ai amor eu te amo Eu te amo, ai amor eu te amo, ai amor cada dia te amo mais Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Nada a dia te amo, mamã Amor você é minha vida Sentir eu não funcionar Sentir eu não sou nada Amor você é minha vida Sentir eu não funcionar Sentir eu não sou nada